Qual é a pergunta? Manda aí. Tiago, eu quero saber onde está teu cafa. Cadê? Cadê? Eu ouvi você falando num vídeo que era pita-cafa, hein? Eu não posso bater no meu celular, senão o celular bufa. Não, eu imaginava pelos vídeos que ele era pita-cafa mesmo, porque eu imaginava ele uma pessoa de comportamento mental, meio cafa, assim, temperado. Os ossos, ele tinha uma massa muscular, uma estrutura e tal. Mas quando eu encontro ele pessoalmente, aí foi que eu duvidei, porque o cara está magro, né? Bom, aí tem uma outra questão que é as eras do de outros, mas por enquanto deixo isso quieto. O ponto central é o seguinte, a gente tende a dizer da nossa Constituição no nosso Ayurvedo de hoje em dia do Brasil, com a ideia principalmente assim, ah, mas eu toda hora fico ansioso, ah, mas eu toda hora fico irritado, ah, mas eu toda hora fico, sei lá, letárgico, etc. E as pessoas, elas tendem a acreditar que a Constituição dela é definida prioritariamente pelo desequilíbrio dela. Só que isso não é verdade. Meu mundo, caiu. Eu já desconfiava. Então, você pode ter uma Constituição XY, e se você vive um estilo de vida que agrava muito Z, você mora num lugar que é muito Z, você tem agravamento de Z, independente da sua Constituição ser XY, independente de... Você pode ser uma pessoa... Vata é difícil, mas, por exemplo, você pode ser uma pessoa cafa, pita-cafa, que seja, com muito desequilíbrio de vata. Porque vata é desequilíbrio em todo mundo, principalmente nessa era de YouTubes, Whatsapps, etc. Então, o ponto central é, a gente primeiro acha que a nossa Constituição é definida pelo nosso desequilíbrio, e isso não é verdade. E segundo, que a nossa Constituição, pelo menos no Ayurveda mais tradicional, ele serve para te dizer basicamente como funciona o teu cocô. E como funciona a tua fone. Então, de um ponto de vista das terapias mais de Pancha Karma, do Ayurveda, o que a gente quer avaliar com uma pessoa com o conceito de Prakriti é o Costa. Lá naquela série do Ashtanga Redaya. Agora eu estou gravando ela toda quinta. Estou fazendo uns lives novos. Agora que tem internet para isso. Então, assim, o verso que vem sobre como é seu trato digestivo vem imediatamente antes do verso sobre a Prakriti. E a gente, no Ocidente, isso eu já falo em vários outros vídeos, acaba falando que a nossa Prakriti tem a ver com o que é o teu melhor ideal, e que você tem que estar na tua Prakriti para estar saudável. Isso foi uma outra ideia que foi construída no Ocidente, que na perspectiva do Ayurveda, você não é para estar na tua Prakriti para estar saudável. A tua Prakriti é um ponto de referência. de onde você nasceu, mas não exatamente para onde você tem que ir. Ok? Então, quando eu estava lá fazendo o Pantiacarma com o Ruguê, nesse mesmo semana que você vai, atende, recebe, etc. Um dos Pantiacarmas que eu fiz, o primeiro que eu fiz, foi lá no Ruguê. Aí o Ruguê olhou para mim e tal, e me deu a dose relaxante de Pita Vata. Porque ele me vê como Pita Vata. Muita gente me vê como Pita Vata. Até porque as pessoas me veem principalmente falando no canal, etc. E eles pegam o meu Mercúrio como Vata. Mas quem me conhece, quem convive comigo, minha esposa está aqui de prova. No momento que eu não estou falando no YouTube, no geral, eu estou calada. Minha esposa fala, fala comigo, mas você não fala comigo. Mas o ponto é que toda essa comunicação, e essa fala, e essa expressão, etc. Ele é um personagem, em um certo grau. Eu não me, cara, falo muito pouco, no geral. Eu leio muito e falo pouco. Então as pessoas pegam muito o meu Vata por essa questão de, nos vídeos, aquele personagem ser um personagem com um Vata muito preeminente. Mas, teoricamente, na Ayurveda, um costa de Vata é duro. O cocô do Vata, ele é ressecado. E ele precisa da maior dose possível de purgativo para funcionar. Ok? Um costa que é cafa, que é que o cocô, ele é meio que a gente chama de intestino preguiçoso, ele precisa de uma dose média de purgativo. Um costa que é pita, ele precisa de pouco purgativo. Ele já vai no banheiro de passarinho, a torta de direita. Certo? Então, quando o Urgue, ele me deu a... Não estou dizendo que isso é uma prova definitiva, só estou mostrando que eu tenho um intestino, que se eu não faço atividade física, se eu não tenho uma alimentação específica, eu não vou no banheiro todo dia com essa facilidade. Se eu faço atividade física todo dia e tenho uma alimentação específica, eu vou duas, três vezes por dia no banheiro, sempre lá. Mas o ponto é que uma pessoa de constituição mais vata tende, na vida, a ter o cocô ressecado. E eu, uma vez ou duas, soube o que é um cocô que arranha quando sai. Entendeu? Uma pessoa de constituição mais cafa tende a ter um cocô que é aquela sensação da meio pacote. Isso é muito mais importante para definir a constituição do ponto de vista ayurvédico mais tradicional do que todas aquelas firulas de ser ansioso, etc. E a pessoa de constituição mais pita tende a ter um cocô muito mais solto. E independente do que você faz, o cara acorda já, tipo, desesperado para achar o banheiro. Ok? Hoje eu quase que fazia cocô nas calças. Então, a ideia é o seguinte. A maior parte das pessoas, inclusive o Vassantilado, ele falou que a minha constituição é pita vata. Das pessoas que já pegaram o meu pulso e fizeram psicologia, só uma pessoa, a Cris Ayres, já virou para mim e falou se eu é pita cata. Falei, ah, você acertou, parabéns. O ponto disso é, assim, teoricamente, o Vassantilado, pelo menos no Ocidente, a maior eminência que tem de pulso, de ler pulso, etc. Então, esse ponto, assim, ah, você é pita, você é cata, você é vata. É muito interessante para a primeira vez que você conversa sobre a eu, e eu, o que eu sou? Aí fica aquele negócio assim, sem saber o que você é. Aí quando falam, ah, você é tanto, aí você, ah, agora eu posso relaxar de novo. Aí, relaxar por um segundo, né? Porque aí você, ah, agora eu tenho que seguir uma vida de pita. Aí tem todo esse entendimento de que uma pessoa de pita tem que seguir uma rotina de pita. E não é verdade. Isso tem uma certa validade, mas a pessoa com desequilíbrio de pita tem que seguir uma vida com a rotina de pita, etc. Então, onde está o meu cafa? Que é a pergunta motivadora aí da história. O cafa é visível e não só o cocô. Calma, calma, calma. Então, do ponto de vista mais importante de tudo é que o meu intínuo não é um intínuo que com uma dose de viretina de pita funciona de 15 vezes no banheiro, ok? Eu tomei a dose de viretina de pita e eu fui 5, 10 vezes. O Ruguê virou e falou, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, eu fui 28. 28? Então, então esse, do ponto de vista fisiológico, como que funciona o teu corpo diante de purgativo é um bom elemento para você avaliar se aquela pessoa tem uma reação mais frágil ou apurgativo, que é de pita. Frágil no sentido de que o efeito é muito grande, sensível. Ou moderada, que é o de cafa, ou extremamente difícil, que é o de vata, ok? Do ponto de vista mais do corpo e etc., um vata, ele raramente fica sem comer, sem desmaiar, sem ter algum problema assim mais grave. O pita fica com dor de cabeça, fica irritado e etc. Mas o cafa, ele consegue ficar sem comer e o mundo não cai. Consegue. Você fica irritada. Não, eu fico irritada de vez, mas assim, durante muito tempo eu fazia atividade física e aí eu não comia. Ok, momento dos comerciais. Vamos esperar ele voltar. Então, do meu ponto de vista do cafa visível, vamos ao segundo ponto de avaliação da Ayurveda, que é o Agni, ok? Ainda que eu tenha uma fome colossal e que eu consigo fazer aqueles pratos bisões e etc., o meu processo de digestão ele é extremamente lento. Eu almocei aqui agora, eu fico fácil, mas cinco horas sem sentir fome. Seis horas sem sentir fome. Às vezes eu tenho que fazer toda uma programação para ver se eu vou conseguir surfar de tarde. Porque, por exemplo, é uma coisa que só a cafa consegue fazer. Eu acordo, vou, surfo, duas, três horas, volto para casa, medito, e ela fala, você não vai comer? Aí eu falo, não, vou meditar aqui um pouco. Lá para 10 da manhã meu cafinho fala, tá bom, pode eu comer e tal. Aí vem o pita logo assim, cadê aquela comida? E tal, sai de um certo extremo para o outro. Sai do cafo para o pita. Mas o ponto é que eu tenho uma capacidade muito grande de ficar sem comer. E sem desmaiar. Não vou dizer sem ficar irritado, porque o pita está ali, mas sem desmaiar. Então, assim, meu cocô nunca ficou duro. Nesse sentido do vato. Eu não tenho essa história de comer a cada três horas. Então, num ponto de vista que é o que importa do Ayurveda, que é o Agni e o intestino grosso, o metabolismo não tem nenhum sinal consistente de vata. Porque o Ayurveda fala de vata pitikaf principalmente para você falar desse treco chamado boca ou amos. Ok? Que a gente chama de costa. Eu até gravei aí, está nos vídeos para editar. Mas o ponto é, da parte fisiológica, não cheguei ainda no... O costa é o tubo. É. É o nosso ser amébico. Então, num ponto de vista fisiológico, que para o Ayurveda é mais importante até do que o aspecto anatômico, o funcionamento fisiológico do meu corpo tem muito mais características de pita e de caça. Agora, num ponto de vista anatômico, bom, aí tem uma outra questão e isso é uma consideração extra. Eu já vi, desde que eu comecei a estudar o de outros, a parte de astrologia, que dependendo da era que a pessoa está, o corpo da pessoa acrute, a forma física do corpo muda bastante, às vezes, de uma era para a outra. Então, nas minhas três primeiras eras, que foi do Vênus, do Sol e da Lua, os três estavam em signos de fogo. Por exemplo, no meu período do Sol, eu era bem um mamutinho, assim, bem parrudo mesmo. A era da Lua ainda. Chegou a era do Marte, que está no signo de vento, hoje em dia, meu metabolismo está muito mais vata, no sentido da forma física, etc. Porque o astro que está regindo a tua era, de alguma forma, ele se torna o teu ascendente também. O teu ascendente determina o teu corpo. Isso é muito evidente, às vezes, quando a pessoa muda de era e não consegue mais emagrecer, ou então não consegue mais ganhar peso, etc. Então, desse ponto de vista, assim, de você olhar para a pessoa e dizer se ela é vata, pitou, capa, etc., que foi a tua pergunta, né? Do denso, cadê esse capa? Ele não está tão aqui, porque eu estou em uma era que o signo é regido por um elemento de vento. A próxima era que eu vou entrar vai ser com o signo de fogo de novo, provavelmente, eu vou ficar mais... Quando que você vai ficar capa, visivelmente? Cafa, visivelmente, cara, lá na era do Júpiter, lá para os 60 e tal. Vai ser até bom, porque é a era da vida vata e tal. Então, do ponto de vista, assim, mais de fisiologia, para mim, é evidente ver da parte mais de pita e capa. O problema é que as pessoas não vão no meu banheiro ver o cocô, entendeu? Então, não dá para elas perceberem isso tanto. Do ponto de vista de comportamento, de fato, é muito visível a minha capacidade de comunicação quando eu estou dando aula ou quando eu estou atendendo, etc. Mas isso não é válido para dizer que eu sou vata, entende? A palavra vata, pita e capa, elas são utilizadas prioritariamente para definir o funcionamento fisiológico. O funcionamento psicológico, quem deve definir muito mais é a tua Naxaca, onde é que está a tua Lua, o posicionamento dos planetas, etc. E aí, só para fechar, esse ser vata que se comunica, etc. Tem a ver que o meu Mercúrio é meu Atma Karaka numa casa onde que tem a ver com a internet, etc. Por isso que, para mim, é tão fácil gravar vídeo e falar e postar essas coisas assim, entende? Porque, em um certo sentido, em algum grau, a minha alma, ela tem uma ânsia de compartilhar conhecimento. Então, para mim, assim, quando eu não fico gravando vídeo, por isso que quando você perguntou, eu falei, vai sair um vídeo desse. Porque a gente não brincou, posto, logo existo. No meu caso, é gravo, logo existo. Tudo bem que depois tem que editar, publicar, etc. Essa parte eu já não gosto tanto, mas a parte de gravar. Toda hora, todo dia de manhã, eu penso, eu queria fazer uma série disso, eu queria fazer uma série disso. Então, do ponto de vista mais físico, o meu corpo, ele tem uma capacidade de restituição metabólica de atividade física muito grande. O que também é um sinal de cafo importante, porque pita faz muita atividade física, mas não tem muita capacidade de resistência duradoura. Eu não tenho resistência ao calor, por exemplo, se você me botar para o sofá 9 da manhã, 10 da manhã, eu derreto lá, já era. Mas se o clima não está quente, se não está com sol, etc., às vezes eu posso ficar umas 4 horas no mar, sem problema, porque tem cafa ali, segurando aquele metabolismo. Respondido? Muito. Posso dar pausa? Óbvio. Ótimo. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Namastê.